Priscila carrega no corpo as marcas de toda a tortura que passou. Eu via me ameaçando, que ia chamar a cara pra ir lá dentro, pra poder me matar, jogar meu corpo num rio, em qualquer rio por aí. Então, ele me enforcava e eu não conseguia respirar. Durante dois meses, ela foi agredida e mantida em cárcere privado pelo namorado Rafael, de 22 anos. Pra mim, hoje, ele é um monstro. Ele é um monstro porque isso não se faz com ninguém, né? Fora que ele já fez isso com outras mulheres. E se ele fez, até ele chegar a fazer com uma e chegar ao ponto de matar. Mas antes de atacar Priscila, Rafael já tinha sido preso por torturar uma ex-namorada. Você torturou sua companheira? Negativo. Sete meses antes de encontrar Priscila, ele já tinha sido chamado de psicopata por uma delegada. O psicopata criminoso, ele não tem remorso, não sente aquela culpa diante da emoção alheia, no caso da vítima. E ele aplica esses castigos por conta desses desejos dele que não eram satisfeitos. Rafael é jovem, tem uma boa aparência, é músico e fala muito bem. Um rapaz acima de qualquer suspeita. Mas toda essa aparência esconde um lado sombrio e violento de Rafael. Ele falou assim, se você não fazer, você já sabe, vai ter uma punição. Ele sempre usava a palavra punição. Eu vou te punir. Qualquer coisa errada, ele falou pra mim assim, a gente pode estar com 70 anos de idade, enquanto você continuar fazendo coisa errada, eu vou continuar te punindo. Era desse jeito. Porque ele tinha o prazer em torturar. Rafael já tinha um passado de violência quando conheceu Priscila. Mas ele conseguiu esconder tudo. E assim como fez com as outras vítimas, acabou conquistando a jovem de 19 anos. Mas eu tava cega, eu defendi ele de toda a minha família. Eu tava cega mesmo. Falei, não, nada a ver, ele é uma boa pessoa. Você está aí fazendo pra me deixar contra ele. Em uma semana, ele já fez o pedido de namoro. Foi até a casa de Priscila. O pai dela achou tudo muito precipitado, mas não teve como impedir. No dia que ela saiu de casa, ela tava tão cega, tão obcecada, que simplesmente ela saiu e eu falei pra minha esposa, eu vou chamar a polícia. Só que eu digo, eu vou chamar a polícia pra quê? Ela tem 19 anos. Vão dizer, ela é de maior, ela tem a escolha da vida dela. Então você não pode impedir uma pessoa de maior escolher a sua vida. Guimarães sentiu que Rafael escondia algo. Então eu quis conhecer melhor esse camarada. Então ele chegava aqui contando que foi segundo tenente do exército. Muita vantagem. Eu fui aluno da marinha, eu fui militar, ex-militar, graduado. Então eu peguei o cara em muita mentira aqui. Só que eu não falava pra ela. Só falava pra ela que não se precipitasse. A Priscila estava tão certa do que queria, que naquela tarde, aqui no quarto, ela arrumou as malas, pegou todos os pertences. Não quis ouvir mais ninguém. Estava certa de que com o Rafael, seria muito feliz. Ela se despediu da mãe com uma mensagem de texto. Mal deu tchau pro pai e pra irmã. Isso porque ela era muito feliz morando com a família. Saiu daqui com o coração apertado. Mas tinha certeza de que seria mais feliz ao lado de Rafael. Quando Priscila passou por essa porta, deu o último adeus. A mãe ainda tentou alertar. Ela não deu ouvidos. Mas Rafael a convenceu muito bem. Estava chegando para buscá-la. O que a jovem não sabia é que ao fechar essa porta, começaria um grande pesadelo. Aí eu peguei e falei pra ele assim, se você conseguir uma casa pra gente morar, eu vou morar com você. Aí ele fez de tudo pra conseguir a casa, conseguir os móveis, conseguir tudo pra mim poder ir morar com ele. Enquanto Priscila se adaptava na nova casa com Rafael, a família dela encontrou essa jovem, que vamos chamar pelo nome fictício de Daniela. Ela também foi vítima de tortura nas mãos de Rafael. Em março do ano passado, ela conversou com Cidade Alerta. Todo dia tinha uma punição, tinha uma dor. Então, todo dia pra mim era pior. É um monstro. Duas faces. Sem caráter nenhum. A irmã de Priscila ficou em choque com a história de Daniela e tentou evitar que ela se tornasse a próxima vítima. Porém, Priscila já estava perdidamente apaixonada. Ele falou assim, se seu pai proibir a gente de namorar, vamos morar junto? Eu falei, vamos. Priscila só descobriria a verdade depois de um mês morando com Rafael. Ele pegou no meu braço com força e eu empurrei ele. Aí, nisso, ele ficou revoltado. Aí, quando a gente foi pra fora, ele começou a me bater. Aí, foi quando eu chamei ele de monstro. Ele não gostou. Ficou revoltado, já começou a me bater. A partir daí, foi Priscila quem sofreu calada durante dois meses. Me ameaçava. Não só me ameaçava, mas ameaçava matar minha família, matar minha irmã. Ele falava que ia atacar fogo na casa da minha irmã com os meus dois sobrinhos. Então, eu queria proteger a minha família, independente de qualquer coisa. Quando Rafael acendia a luz ou fazia algum barulho, Priscila entrava em pânico. Ela já sabia que seria punida por algo que ele não havia gostado. As torturas aconteciam de diversas formas. Para mostrar o absurdo que ele fazia com essa jovem, nós viemos aqui no quarto. Para se ter uma ideia, um dos ferimentos mais graves que a Priscila carrega no corpo está na perna. De acordo com ela, naquela tarde, ele saiu de casa. Iria para a casa da mãe dele. Mas diz que quando retornasse, queria ver a louça lavada, a comida pronta, a casa impecável e Priscila arrumada. Com muito medo, ela correu para fazer tudo. Mas não deu tempo de se arrumar. Quando Rafael chegou em casa, a encontrou com a mesma roupa. Ficou muito nervoso. Ela explicou que não deu tempo de se trocar. Mesmo assim, ele disse que ela seria punida. Encheu um potinho com água quente. E foi dessa forma que ele a feriu. Essa não foi a única tortura. Várias aconteceram. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.